Pessoal, olha só que bacana, já estou aqui na tela do meu notebook, em uma lista de cupom de desconto do eFácil atualizado. Vou deixar o link dessa lista de cupom na descrição do vídeo e no link do comentário fixado. Acabei de pegar o cupom aqui, vou te mostrar o desconto que eu ganhei. Esse aqui galera é o site do cupom 99, o cupom 99 é um site de cupom de desconto parceiro do eFácil. Você consegue todos os meses aqui atualizado o link de oferta e de cupom do eFácil atualizado. No momento tem disponível eFácil, até 80% nos itens da Black eFácil, que é uma promoção de Black Friday prorrogado para o mês de dezembro. Então tem várias promoções bem legais, você pode clicar em ativar oferta, você vai ser redirecionado para o site do eFácil, várias promoções e diversos produtos. Tem um cupom de 12% em todo o site, que é um cupom bem bacana, está dando muito desconto aqui no eFácil, você ganha muito desconto mesmo. Eu acabei de pegar esse cupom e aplicar aqui em um Playstation 5, então apliquei o cupom e de 4.199 eu apliquei o cupom, ganhei um desconto de 126 reais, menos 126 reais no cupom, descontos, menos 126 reais. Era 4.199, eu apliquei o cupom, ficou 4.073 reais, tá? Para pegar esse cupom, né, clica aqui para ver o cupom e aplica no seu carrinho de compras, beleza? Sem muito mistério. Eu também vou deixar no link da descrição do vídeo para você, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99, você pode entrar dentro desses grupos e pegar acesso diariamente a vários cupons de desconto, ofertas e promoções, tanto para o eFácil como também outras lojas da internet, beleza? Então, todos os links aqui abaixo, só clicar. Vídeo rápido para te ajudar, sem enrolação. Deixa o like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e tamo junto!